É o DJ B1 da ZO, aê, tá ligado, é o monstro da Zona Oeste, não tem jeito, é o menino que tu respeita Vai segurando os mandelão aí, ó DJ B1 da ZO, tem que respeitar O menino que tu respeita, o menino que tu respeita B1 da ZO, ele deu papo B1 da ZO, ele deu papo Ele te dá lança mais comi tu em Osasco Ele te dá lança mais comi tu em Osasco Ele te dá lança mais comi tu em Osasco Ele te dá lança mais comi tu em Osasco B1 da ZO, ele deu papo B1 da ZO, ele deu papo Ele te dá lança mais comi tu em Osasco Ele te dá lança mais comi tu em Osasco Ele te dá lança mais comi tu em Osasco Ele te dá lança mas come tu em Osasco Na onda da bala ela dá pros cria, não vou mentir Vem tacando a xereca nos baile de Itapevi Na onda da bala ela dá pros cria, não vou mentir Na onda da bala ela dá pros cria, não vou mentir Vem tacando a xereca nos baile de Itapevi Vem tacando a xereca nos bailes de Itapevi Vem tacando a xereca nos bailes de Itapevi DJ B1 da Z.O. Tem que respeitar O menino que tu respeita Ele te dá lança mas come tu em Osasco Ele te dá lança mas come tu em Osasco Ele te dá lança mas come tu em Osasco Ele te dá lança mas come tu em Osasco B1 da CEO, ele deu papo B1 da CEO, ele deu papo Ele te dá lança mais como tu em Osasco Ele te dá lança mais como tu em Osasco Ele te dá lança mais como tu em Osasco Ele te dá lança mais como tu em Osasco Na onda da bala, ela dá pros cria, não vou mentir Vem tacando a xereca nos bailes de Itapebi Vem tacando a xereca nos bailes de Itapebi Na onda da bala, ela dá pros cria, não vou mentir Vem tacando a xereca nos bailes de Itapebi 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 Vem tacando a xereca nos bailes de Itapebi